E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Gletes do canal no YouTube, programado do Excel VBA. Então, nesse vídeo vamos estar aprendendo a nossa estrutura para o ListBox. No vídeo passado a gente aprendeu um pouco sobre o ListBox e agora vamos aplicar essa estrutura aqui na prática. E como é que seria isso? Lembre-se o seguinte, que para eu trabalhar com o ListBox, a gente tem que sempre saber o seguinte. A minha primeira linha e coluna tem o seu primeiro valor em zero. Perfeito? E um segundo detalhe muito importante. Para eu incrementar as linhas do meu ListBox, eu tenho que criar um incremento. Que normalmente eu declaro uma variável no início do meu código. Incremento ela ao fazer o loop. Então, a gente precisa de um incremento para que as minhas linhas percorram dentro do meu ListBox. E um incremento para que as minhas linhas venham da minha planilha e sejam exibidas no nosso ListBox. Em outras palavras, vamos declarar aqui algumas variáveis. Uma variável. Lembre-se o seguinte, que para o VBA entender que eu estou declarando a variável, a gente coloca o nosso DIN. O nome da minha variável. Por exemplo, linha ListBox, que é o nome que eu utilizo normalmente para o incremento. Sempre fica a dica. O nome da variável é você que dá o nome. Perfeito? Porém, sempre escolha um nome bem intuitivo. Para que ao você olhar para o seu código, você já entenda o que quer dizer aquela variável. E repare que eu estou declarando uma variável tipo integer. Pois nesse caso aqui, eu não vou estar trabalhando com mais do que 32 mil dados. Perfeito? Se no seu ListBox você for exibir mais do que 32 mil dados, o interessante é que você declare a sua variável tipo long. E uma segunda variável, vamos estar utilizando novamente o nosso DIN, chamada linha. E essa variável linha, a gente está declarando aqui ela, para que ela incremente as minhas linhas da planilha e retorne dentro desse ListBox. E também vou estar declarando do tipo integer. Então, como é que funciona aqui? A gente já fez esse exercício inúmeras vezes lá no canal. Utilizando a minha tela do computador. E você me acompanhando aí. Agora, vamos entender aqui na prática, como é que funciona essa estrutura aqui no nosso quadro. Então, vamos fazer o seguinte. Lembre-se o seguinte. A primeira coisa, você tem mais do que 10 colunas para retornar para dentro desse ListBox. Então, escolha as 10 principais. Pois, para esse exemplo, e para o padrão do ListBox, você só pode carregar 10 colunas. Ah, Glitz, eu tenho mais do que 10 colunas na minha base. Então, escolha as 10 principais. Não necessariamente precisa ser as 10 colunas que estejam uma do lado da outra. Você pode estar mudando o número das colunas no seu código. O que é fixo é as colunas do ListBox. As colunas da sua planilha, você pode estar mudando. Você pode estar informando qual coluna você quer retornar para dentro do ListBox. Então, vamos lá. Entendido isso? O que é que a gente faz aqui para agilizar o nosso código? Obviamente, aqui é um exemplo bem simples. Mas, o interessante, obviamente, seria a gente ter também uma variável declarada do tipo worksheet. Mas, vamos supor que a gente já tem toda essa estrutura. Vamos entender apenas o funcionamento aqui dentro do ListBox. Perfeito? Então, entendido isso, vamos colocar aqui o nosso código aqui dentro do próprio objeto, só para facilitar aqui o espaço aqui para a gente fazer o exemplo. Então, normalmente, a gente utiliza o nosso widget para facilitar a nossa digitação. Você que já acompanha o canal, bem sabe que quando a gente coloca o widget, que quer dizer com, ao colocar o nome de um objeto, ele já me traz as propriedades abaixo dessa estrutura. Então, vamos supor que eu tenha um ListBox que eu não renomeei e, por padrão, ele é o meu ListBox 1. Ao colocar um ponto aqui, você bem sabe que, ao colocar um ponto, vai aparecer aquela janelinha de TeleSense para autocompletar o que eu quiser digitar, relacionado às propriedades do meu ListBox. Então, primeiramente, a gente coloca o comando clear, ou seja, primeiramente, eu quero fazer uma limpeza no meu ListBox antes de retornar informações para dentro do mesmo. Pois, se eu não fizer isso, eu tiver uma lista de informações aqui, quando eu fizer um novo carregamento, ele vai aglutinar o que eu já tinha, com o que eu estou carregando agora, e vai ficar basicamente duplicadas as informações. Então, o interessante, primeiramente, é que eu faço primeiro uma limpeza, antes de fazer um novo carregamento para dentro do objeto. Então, utilizando o ponto clear, eu estou limpando o que estiver dentro do ListBox. E aí, o que a gente faz aqui? Vamos supor que eu tenho a nossa estrutura, e vou apenas agora fazer o carregamento dos dados para dentro desse objeto. Então, normalmente, a gente coloca o doom until, ou seja, faça até quando? Escrevi um pouco em torno, mas o que interessa aqui é o nosso código. Faça até quando o quê? Faça até quando? A minha cheats. A minha cheats. 1. Vamos supor que essas informações estejam dentro da nossa primeira guia do Excel. Então, faça até quando? Na minha cheats 1. Cells, no caso. Colocamos a propriedade Cells. Aqui, eu estou fazendo uma verificação dentro de uma planilha, supondo que eu tenho meus dados na minha primeira planilha. Então, na minha cheats 1, na minha cells, na nossa variável linha. Lembrando que a nossa variável linha é interessante que a gente dê um valor para a mesma. Vamos colocar um valor aqui onde fica visível. Vou escrever aqui, vou dizer que essa variável linha vai partir de 2, supondo que a minha primeira linha seria o nosso cabeçado. E a nossa variável linha listbox vai partir de 0. A nossa variável linha listbox vai partir de 0, pois a minha primeira linha listbox, sua contagem começa a partir de 0. A nossa variável linha vai partir de 2, porque aqui eu estou supondo que a minha primeira linha lá na nossa base de dados é o nosso cabeçado. Ou seja, eu não vou querer retornar o meu cabeçado para dentro do listbox. E sim a parte da minha segunda linha, que seria a parte da minha segunda linha, que é realmente preenchido meus dados. Então, aqui nessa variável linha, ela está partindo do valor de 2. E aí, o que eu vou estar buscando? Basicamente, eu vou estar buscando, aqui eu estou fazendo uma verificação e aqui já é um critério. Eu estou fazendo, faço até quando, na minha cheats 1, na minha cells, na minha variável linha da coluna 1, seja, por exemplo, diferente de vazio. Enquanto essa condição não for verdadeira, ele vai fazendo alguma ação. O que é que ele vai estar fazendo? Vamos supor que, vou colocar minha propriedade, ponto. Ao botar o ponto, vai me aparecer o intelesense com as propriedades do meu listbox. E aí, a gente coloca o add item. Ou seja, enquanto essa condição aqui não for falsa, ele vai estar adicionando itens ao meu listbox. E que itens ele vai estar adicionando? O que estiver no meu ponto list, que é a nossa lista. E aí, entra esse carinha aqui, o nosso linha listbox. Pois, eu quero, obviamente, carregar de forma dinâmica os dados fora dentro do meu listbox. Eu não sei quantos itens eu tenho dentro do meu listbox. Porém, eu sei a partir de que linha eu quero estar retornando. Eu quero estar começando a retornar a partir da minha linha 0 do meu listbox. Até que linha, não sei. Pois, a quantidade de linhas vai ser decorrente dessa condição ser verdadeira. Em outras palavras, a gente coloca ponto list, como já colocamos aqui. Abro meu parênteses e informo a minha variável linha listbox. Ou seja, nesse primeiro laço aqui, essa linha listbox vai ser a minha primeira linha. Pois a minha primeira linha tem o valor de zero. Ao ser incrementada, ela, no próximo laço, vai ser a minha segunda linha, terceira linha e por aí em diante. A minha coluna, sim, essa coluna, eu sei qual a coluna que eu quero estar retornando para dentro do meu listbox. Então, eu coloco aqui que na minha primeira coluna do listbox, que é a nossa coluna 0, eu quero estar retornando as informações das minhas cheats. E que informações eu quero estar pegando dessas cheats? Aí, entra o que eu disse para vocês. Você pode estar pegando a sua primeira coluna, segunda, terceira. Aqui, você vai informar que coluna você quer retornar para dentro do nosso listbox, na coluna 0 dele. Que é essa primeira coluna aqui. Então, aqui, você pode estar informando a coluna 1, 2, 3, a coluna que você quiser da sua base de dados. Não precisa, necessariamente, ser sequencialmente. Pode ser a coluna 2 e na outra linha de comando, você pode colocar a coluna 1 e por aí vai. Então, aqui no nosso exemplo, vamos supor que eu quero estar retornando o que estiver na minha cheats. Vamos colocar aqui na nossa cheats. Cheats 1, ponto cells, na nossa linha. E aí, eu informo a coluna, certo? No caso aqui, vai faltar quadro, mas vamos supor que eu quero a coluna 1. Acho que vocês vão conseguir aí. Eu vou deixar aí no vídeo o comando que eu escrevi aqui, perfeito? Então, em outras palavras, o que é que eu estou dizendo para o nosso código? Eu estou dizendo para ele que eu quero que ele retorne para a minha primeira linha do listbox, que ela parte de 0, na primeira coluna dele, que é a coluna 0, ou que estiver na minha cheats 1, da minha cells, da minha linha, da coluna 1. Ah, Gleits, eu não queria trazer a primeira coluna dentro do meu listbox, da minha planilha. Eu queria retornar a segunda, terceira, quinta coluna. Então, lá basta você trocar esse 1 pelo número da coluna que você quer que esteja retornando. Perfeito? Então, seguindo esse exemplo, lembre-se que eu tenho 10 colunas. Ou seja, basicamente eu copio essa estrutura toda aqui e vou mudando apenas o número das colunas. Aqui é a coluna 0. Como eu quero retornar agora para a minha segunda coluna, que é a coluna 1, então aqui escrevo novamente, até a linha listbox, vírgula, troco 0 pelo 1. E aqui já troco pelos 2 e por aí vai. E, obviamente, o que eu vou mudando aqui, utilizo essa mesma estrutura aqui, que vocês podem estar vendo, e mudando apenas o número da coluna que eu quero retornar para dentro do nosso listbox. Perfeito? Então, para que essa linha listbox mude de valor, ele não pegue sempre a linha 0 e nem traga apenas a minha segunda linha da minha planilha, eu tenho que incrementar a mesma. Então, para fazer isso, obviamente, a gente vai fazer o seguinte. Aqui no nosso código, vou apagar aqui só para aproveitar o espaço. Vamos colocar a nossa linha listbox. Nossa linha listbox vai ser igual à própria. Linha listbox, mais 1. E esse comando aqui vai fazer que eu mude de linhas dentro do nosso listbox. Se eu não colocar esse comando aqui, eu vou ficar preso à minha linha 0. Perfeito? E se eu esquecer de colocar esse comando e colocar apenas a minha linha, igual à nossa linha novamente, mais 1, ele vai estar pegando o meu último valor desta linha e jogando para a minha primeira coluna do listbox. Perdão, para a minha primeira linha do listbox. Então, resumidamente, eu preciso da minha variável linha listbox igual a ela própria, mais 1. E também preciso da minha variável linha igual a ela própria, mais 1. Lembre-se que a nossa variável linha vai partir de 2. E a nossa variável linha listbox vai partir de 0. Porém, ao fazer o loop aqui, ela vai mudando de valores. No primeiro laço vai valer 0, no segundo laço vai valer 1. Isso para a minha linha listbox. Já para a minha variável linha, no primeiro laço ela vai valer 2, no segundo laço vai valer 3 e por aí vai. Ela vai valer quantas vezes for necessário até essa condição ser falsa. E quanto ela for verdadeira, ela vai fazendo loop. Entenderam aí? E aí, para essa condição, obviamente, funcionar, a gente coloca o nosso loop para fechar a estrutura do until. E abaixo desse loop, a gente vai colocar o nosso endWitch para fechar a nossa estrutura, o it. Então, com esse simples comando aqui, você vai estar retornando tudo o que estiver dentro da sua base de dados para dentro do notebook. Acho que vocês compreenderam a lógica aqui da estrutura. Eu espero que vocês tenham me entendido. Se ficou alguma dúvida, utilize o campo comentários. É bastante útil para que você possa estar tirando suas dúvidas comigo. Caso você não seja inscrito, se inscreva no nosso canal. Peço que você deixe o seu gostei nesse vídeo. Até a próxima. Valeu!